Bom, hoje vamos provar o copinho de doce de feijoada Essa porra existe Vou comparar com o de costela, que é uma delícia, que é uma dos melhores Dá uma agulhinha para ferver Parece que a porra tem realmente feijão preto Hummm Uma meleca que é um molho de feijão Deve ter muito câncer dentro né Molho intenso com irresistível aroma Essa é só a porra do aroma da feijoada Vamos ver Gostei daquele clássico Molho de churrasco Que é gostoso pra caralho Tem muito câncer também Fazer aquele unboxing De café de doce Nossa Deixa eu cheirar isso Tem cheiro de caldo quinoa Deu um rato morto aí Uma delícia Aqui os dois em comparação com o de costela e ó Feijão preto Uma delícia O de costela também tem cheiro de caldo quinoa de carne Demora da porra Demora da porra pra se merdar Fica só por fora Vamos ver ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que é daqueles famosos 3 minutinhos E é muito doente ó O garrinho de mão e de mão Que é daqueles 10 minutos Bom, chegou a hora Hora do almoço Eu vou almoçar a porra mesmo De acompanhamento De uma TNT E a gente Caça da praça Aquela Estudada Pro alcance e acordar Amigo Ó Vamos ver o cheiro né Depois da cozinhada Bom O cheiro de feijoada É bem assim Longe Tô sendo sincero Mas não é um cheiro ruim Hum Cheiro de uma esfriada né Let's go né bitch Hum Tempa no caralho Hum É Tenho Opiniões mistas Não tem caralho nenhum de gosto de De feijoada Tem gosto de hoje Com muito Muito tempero Enfim, lá no fundo Tem gostinho de Feijão Esse feijão que tem aqui Sei não Deixa eu comparar aqui com De gostar do negócio Quem que faz um caralho Hum Gostar eu tenho o que dizer Sempre bom Ó O meu verdadeiro é De 0 a 10 Eu dou um 6 Na Na base câncer Eu dou um 11 barra 10 Bom Esse foi o meu review Sobre Capinduras de feijoada Não vale a pena pagar Mais caro por isso Eu paguei mais caro Quatro centavos mais caro sim Esse aqui foi Quatro reais Esse aqui foi Quatro reais e quatro centavos Se tiver esse aqui pelo mesmo preço Ok Isso aí vale a prova Mas Ok só ok É nóis Tchau 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 Tchau